Oi turma, tudo bem? Vamos fazer agora, confeccionar um chapéu de soldado? Olha aqui, vocês vão utilizar uma folha, a cor que você quiser, tá? Apropego essa aqui, a azul, tá bom? Vamos lá, olha, você vai dobrar ao meio, vamos dobrar ao meio, vocês vão dobrar essas duas, tá? Essas duas abas aqui, ó, juntas, ó. Depois disso, você vai virar essas duas, essa ponta aqui, ó, sobre essa. Vem aqui, ó, vai dobrar aqui, dobrou, essa pontinha você vai colocar pra dentro, dobra pra dentro. A outra, faz a mesma coisa com o outro lado, olha aqui, dobrar assim, dobra as duas pontinhas, eu fiz grande, tá? Mas você vai fazer pequeno, porque você vai colocar lá na sua atividade, lá na sua folha, tá bom? Nessa folha aqui, ó, tá? Você vai colar aqui, ó, eu fiz grande, não dá pra colar, né? Apro tem, essa aqui dá pra colar aqui, e você fizer seu desenho aqui, né? Apro vai fazer aqui, ó, eu vou colar aqui, vou começar a fazer o meu soldado, tá? Ó, você vai fazer o soldado aqui, a cabeça do soldado, né? Vai desenhar o olho, o nariz e a boca. Aí você desenha o corpo do soldado do seu jeito, tá bom? Boa atividade, espero que tenha gostado do seu chapéuzinho que você fez, tá? E você pode brincar, pode fazer mais chapéuzinho, pra você brincar com a sua família, tá? De marcha soldado, que você já conhece a música, tá bom? Boa atividade a vocês. Um grande beijo!